Olá, o Vitrines está no ar e hoje diretamente do Museu de Arte Brasileira da FAP. Até o dia 10 de julho, fica em cartaz os anos Grace Kelly. A exposição homenageia a princesa que foi musa de Hitchcock e diva de Hollywood. E por falar em cinema, você confere hoje no Vitrine uma entrevista com a atriz Denise Fraga e com o diretor Luiz Vilaça. Mas não é só. Dá uma olhada. Uma turma que leva a vida na batida da música eletrônica. As publicações feitas especialmente para o tal homem moderno. Na entrevista, Denise Fraga conta como apresentou o teatro ao parceiro e marido Luiz Vilaça. Eu sempre falei pra ele assim, você vai fazer bem pro teatro, o teatro vai fazer bem pra você. A classe C cresceu e apareceu inclusive no mercado de tecnologia. O problema é que não basta só comprar, é preciso conseguir manter. E os serviços e tarifas no Brasil estão entre os mais caros do mundo. Confira agora as artimanhas do consumidor pra conquistar o mercado digital. Os números impressionam. Nos últimos 15 anos, a classe C passou de 32 para 52% da população. Hoje, junto com as classes D e E, já responde por 80% de todos os usuários de internet. E mais, 75% dos celulares também estão nas mãos desses consumidores. O Brasil viveu um boom de produtos tecnológicos nos últimos anos. Esse boom aconteceu basicamente em conjunto com a expansão da nova classe média brasileira. Isso acontece por quê? Porque esses jovens da classe C, que são o primeiro universitário da família, que passam a ter acesso ao ensino superior, enxergam na tecnologia a porta de entrada pro universo de consumo. É muito comum, inclusive, você ver pessoas comprando TVs de grande polegada, 40 polegadas, em 24 vezes. Henrique, o Brasil é o país mais caro em relação aos outros da América Latina em produtos tecnológicos? Não é mais. Já foi o mais caro. Já foi o mais caro mesmo. Por quê? O que está acontecendo? Tem uma série de fatores que justificam isso. O primeiro deles, talvez o principal deles, seja o fortalecimento da nossa moeda. Mas tem outros dois fatores que são bastante importantes. Um deles é o aumento do interesse e a participação de algumas empresas de tecnologia no mercado brasileiro. E também tem a questão de que a competitividade está aumentando dentro desse mercado. A chamada casa digital, termo que engloba uma cesta de produtos tais como notebook, TV de 47 polegadas e smartphone, custa no Brasil quase 8 salários médios, mais caro aqui no Chile, onde o custo é pouco mais que 5 salários e menos que na Argentina. Lá, a casa digital sai por 13 salários médios. Esse salário médio é aquele salário que o IBGE divulga através de todo mundo que tem carteira assinada. O cenário seria otimista não fosse pelo alto custo da tecnologia no Brasil. Os produtos estão mais acessíveis, mas os serviços... Só para se ter uma ideia, a banda larga por aqui ainda é mais cara e pior em comparação a vários outros países. A tarifa de celular também assusta. É a segunda mais cara do mundo. O que pesa contra o consumidor brasileiro é a pesada carga tributária. Mas não só. No caso da telefonia móvel, o que encarece é o custo de interconexão, ou seja, quando um usuário de uma operadora X fala com outro da operadora concorrente. Para driblar essas tarifas, Douglas carrega três aparelhos para onde quer que vá, cada um com um chip diferente. Por que você tomou essa decisão? Então, eu estava tendo gastos absurdos, assim. Porque eu não tinha essa facilidade, né, de a gente poder entrar em contato com outras pessoas, de outras operadoras. Não tinha crédito. Eu não queria colocar crédito. Eu preferia mil vezes, por muitas vezes, até estar comprando cartão telefônico. E, por incrível que pareça, por mais que eu não queira aparelho, os aparelhos acabaram aparecendo. Eles chegam até você. É. Mas eu nunca, assim, eu acho que eu comprei o primeiro aparelho só. Lá na BCP, eu que eu comprei o primeiro aparelho. Depois, todos os outros foram de graça. Ele tem um chip de cada operadora para aproveitar o bônus do pré-pago para ligar com desconto para as pessoas que eles querem ligar. Para a conexão de internet, também já foi encontrado um certo jeitinho bem brasileiro. É bastante comum, a gente já viu bastante vezes acontecer, que as pessoas compram um acesso à internet domiciliar, sem fio, colocam um roteador sem fio na casa dele. E esse roteador sem fio tem uma capacidade de transmissão daquele sinal de internet. E eles compartilham esses sinais e viram uma venda, né? Vira o provedor local da internet, de uma determinada comunidade. O custo para alimentar o kit sobrevivência do Leonardo também é alto. Mas, nesse caso, ele acha que vale a pena. Eu vejo, pelo sentido, ele está me gerando renda, ele está me gerando possibilidade de, aqui, com só 500 reais, eu tenho acesso a absolutamente tudo o que eu fiz. Olha só, já faz um tempo o governo tenta chegar a um acordo com as operadoras para a aprovação do Plano Nacional de Banda Larga. No último mês, a presidente Dilma exigiu que a velocidade seja no mínimo de 1 megabyte por segundo por um preço único de 35 reais por mês. Da tecnologia para a música, tecno. Você vai conhecer agora uma turma com mais de 60 anos que faz muita garotada ensurdecer por aí. O que esse trio tem em comum, além da idade, um tantinho acima dos 50? Maria Zélia, Maria Zilda e Nilson levam a vida no mesmo ritmo, na batida incansável da música eletrônica. O mais importante é a batida que você fazia. É esse. Depois dos 60, pode tudo, Zilda, é isso? Ah, você derrubou todos os preconceitos. É verdade. É você, você tem que ser... A gente fica meio perigosa. Sabe, é perigoso. A gente fica meio perigosa. Porque até o 50, você fica pensando, ai, se alguém falar mal de mim, ai, se alguém te ver... Não, depois dos 60, você é você. Como surgiu essa ideia de dar aulas para pessoas numa outra faixa etária? É porque começaram a surgir alguns alunos acima de 50 anos. Vocês já tinham classes para pessoas mais novas, é isso? A gente tem todas as idades aqui na Evide. E aí começaram a surgir esse pessoal. Mas, bom, então, devemos abrir uma turninha só para eles ficarem mais à vontade, né? Quando eu passava aqui em frente, que às vezes estava um pouquinho mais alto o som, então, assim, eu subia a escada e o som continuava comigo. Tchá, 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 tchum, tchum, tchum. Falei, um dia eu vou conhecer essa música, né? Aí, quando eu ouvi a batida, aí foi uma coisa assim, sabe, doida. Sempre gostei mais da música eletrônica, né? A música eletrônica, a batida é outra, né? A pegada... A pegada te pega mesmo, Nilce. Agora, a profissão de DJ é rentável? É, porque tem festas todos os dias, né? Só que precisa divulgar, o DJ precisa estar se divulgando para poder ter bastante eventos. E por falar em divulgação, os maiores exemplos para essa turma vêm de longe. Aos 70 anos, a inglesa Root Flowers é a Mummy Rock, a DJ que tem lotado as discotecas em turnês pela Europa. Com a mesma idade, o australiano Rajaham é considerado o guru da música eletrônica. E o americano Goa Gil se orgulha de ter criado o que chama de Cybertrans, uma enlouquecida viagem musical. Zélia, Zilda e Newton ainda não chegaram lá. Mas no que depender do ritmo... Eu danço a noite toda tomando um copo ou um pouco mais de suco de laranja com guaraná. Então, para mim, é certo, líquido e certo. Não se precisa de droga, nem de álcool, nem de êxito, ou seja lá o que for, para você estar alegre. A música eletrônica tem esse balanço, ela quer te levar para algum lugar, ela quer que você se mexa. Ciclistas, estudantes, músicos. Todas as tribos apareceram para o tal churrascão da gente diferenciada. O protesto bem-humorado foi uma reação à decisão do metrô de suspender a construção de uma estação na Avenida Angélica. Mais uma vez, as redes sociais foram as grandes responsáveis por um evento com essa repercussão. A convocação foi feita pelo Facebook. Pela rede, também pipocaram manifestos contra e a favor do metrô. A autora da expressão, gente diferenciada, é uma psicóloga ouvida pela reportagem da Folha de São Paulo no final do ano passado. Depois disso, o rótulo virou o assunto mais comentado no Twitter. Esse espaço democrático da web também foi cenário de uma tragédia na Austrália no último fim de semana. Um internauta de 20 anos morreu ao tentar tirar uma foto em cima do parapeito do seu apartamento. O registro fazia parte da rede Plankin, ou Jogo dos Deitados. Nessa brincadeira de mau gosto, jovens do mundo todo tiram fotos em lugares estranhos e postam os resultados no Facebook. Está ótimo, Rodrigo, está um cara digno. Obrigado. Obrigado.